Está vendo o CyberCab do Elon Musk, a notícia de que os investidores não receberam com tanto entusiasmo o que ele mostrou. Só que vamos pensar o seguinte, o que é um processo comercial de lançamento de um produto independente de qual ele seja? Se for um filme de Hollywood, se for um iPhone ou se for um táxi do Elon Musk, um táxi sem pedal, sem volante, super futurista. O que é um lançamento de um produto? Isso serve para a tua empresa também. O lançamento de um produto sempre tem uma coisa chamada antecipação. O que significa isso? Para que eu acostume as pessoas com a ideia de comprar, eu primeiro preciso antecipar, eu preciso fazer que as pessoas fiquem familiarizadas com o produto. Vamos lembrar como é que é o lançamento de um filme de Hollywood, por exemplo. Eu lembro que quando lançaram o filme da história do Steve Jobs com Astor Kushner, acho que é isso, né? Ou alguma coisa parecida com isso. Eu lembro que saiu uma notícia e foi assim, o ator Astor Kushner, ele foi visto andando de longe numa cena meio desfocada, assim, alguém tirou uma foto dele andando com o New Balance, uma calça jeans, andando que nem o Steve Jobs. Ele deve ser o ator do filme Steve Jobs. Deve estar fazendo um filme Steve Jobs com ele. Da onde que saiu isso, gente? Da onde que saiu isso? Mas foi, obviamente, que uma notícia plantada. Para quê? Para fazer uma antecipação de um filme que iria sair. O filme saiu, sei lá, um ano depois, só que teve uma antecipação. Sempre que você lança um produto, você tem que acostumar o mercado com a ideia de comprar aquele produto, gerar frisson. Então é óbvio que o que o Elon Musk fez nesse lançamento, que não animou os investidores, mas não era para animar os investidores. Na verdade, as ações da Tesla caíram por outros motivos, na verdade, porque ele tem que entregar um resultado que está bem longe dele conseguir entregar. Mas a questão é, o que ele estava fazendo ali? Ele estava fazendo um pré-lançamento. Então a gente tem a fase de lançamento, que é vender o produto em si, que é lançar o produto. Só que se você não pré-lançou o produto ou serviço, o que acontece é que quando o produto é lançado, ele é recebido como uma novidade, uma coisa assim, mas o que é isso? Não, deixou eu entender melhor. E aí o produto perde aquele início, que é o início em que todo mundo já tem que estar fazendo fila para comprar. E se ele perde aquilo dali, depois fica muito difícil ele recuperar, porque já deixou de ser novidade. Eu lembro quando lançaram o Ford Ka, lá atrás, lá no início, que era um carro estranho, mas ele não foi bem pré-lançado. O mercado não acostumou, a Ford, no caso, não acostumou as pessoas a comprar aquele carro. Não teve aquele frisson de fazer uma fila na porta no dia do lançamento. Agora, a Apple faz isso muito bem. Quando a Apple fala de um novo iPhone, ela não lança e bota no mercado, pronto, acabou. Ela faz um pré-lançamento, fica falando das features e sempre acontece como? É sempre assim, né? Um coreano estava num bar na Tailândia e ele encontrou no chão um protótipo que deve ser o novo iPhone. Obviamente que é uma notícia plantada. Aí o Tim Cook, na época, né? E fica a pé da vida, devolva o protótipo, seu bandido. Mas é óbvio que aquilo foi plantado, porque é antecipação. Aí depois acontece o quê? Não, não. De fato vai lançar o iPhone, mas não se sabe nada sobre ele. Parece que ele vai ter duas câmeras. Vai ter três? Não, vai ter uma só. Não vai ter botões. Como assim não vai ter botões? E fica aquele barulho. E quando aquele barulho começa a diminuir, o que faz? Mais uma notícia que eleva a notícia. Aí a notícia continua lá em cima. Aí quando aquela notícia começa a cair, outra notícia que eleva. Então fica seis meses, um ano, dependendo do que você vai lançar. Lançamento imobiliário sempre tem um pré-lançamento também. Então tem lá, tem a imagem do prédio, aí tem o plantão de vendas, aí tem a fundação, sempre tem. Se você lança o produto sem que haja fila na porta, você vai ter que correr atrás das pessoas, fazendo com que elas se acostumem com a ideia de comprar enquanto o produto já está à venda, perdendo o fator novidade. Então quando a gente analisa as coisas que o Elon Musk faz, não só o Elon Musk, mas várias empresas, a gente tem que entender qual é o jogo por trás do jogo. Não só o jogo, é o jogo por trás do jogo. Então quando você lê uma notícia, você tenta analisar qual é a estratégia. É óbvio que não tem nenhuma... Se os investidores adorassem e as ações subissem, é óbvio que seria muito bom para o Elon Musk, mas esse não era o único objetivo. O objetivo era, inclusive o lançamento já foi atrasado. Então os investidores estão assim, nossa, mas ele atrasou e tudo. Mas olha o buzz que isso está criando, olha o barulho que isso está criando no mundo. Saiu em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é idioma, aquele carro futurista. E eles lançaram também o robô. Só que o robô ainda está muito mais distante de ser lançado. O táxi autônomo é para 2026, sendo otimista, segundo ele mesmo falou. O robô, imagina. A van, então, nem tem data, mas é para causar frisson. É para deixar o nome sempre na mídia. Ou você acha que o que o Elon Musk, o que ele fala no X, no antigo Twitter, é loucura. Ele é doido, ele deve estar drogado, esse cara é maluco. Cara, ele é um bilionário, ele é um dos caras mais ricos do mundo. Não, ele não é um bilionário, ele é um multibilionário em dólar. É diferente. Você acha que ele não tem uma baita equipe por trás? Você acha que ele não é um cara inteligente o suficiente para prever minimamente os movimentos e as consequências? Lógico, não faz sentido isso. É um pré-lançamento. Agora, e você? Vamos entender como é que isso serve de lição para o teu negócio, para as tuas iniciativas. Quando você for vender algo, você tem que pensar o seguinte, você vai vender alguma coisa nova? E pode ser um produto antigo com uma roupagem nova também, tá? Não precisa só ser um produto novo, um serviço novo, um lançamento inovador, uma coisa de tecnologia. Não, não precisa. Pode ser um produto antigo com uma roupagem nova. Pode ser um combo que você vai lançar primeiro para os seus clientes. Agora, uma outra coisa importante é a Apple não lança produtos para o mercado. Ela lança produtos para os fãs da Apple. E os fãs da Apple se encarregam de lançar para o mercado. Como é que você começa o lançamento? O primeiro é você tem que lançar primeiro para os seus clientes. Só que você tem que antecipar, tem que fazer o pré-lançamento. E aí você vai antecipando, colocando novas notícias, novas notícias, até que uma dada hora você tem o produto pronto. E aí sim, você fala, olha, sabe aquilo que eu venho antecipando aqui ao longo dos últimos meses? Está todo mundo louco para comprar, fazendo fila. Agora, no dia tal, a gente vai lançar. E tem que dar a data também. Tem que dar a data. Vai ser no dia, sei lá, 8 de novembro. E desde o dia 8 de outubro ou de setembro, você já começa a antecipar aquele lançamento. É isso que vai fazer com que no primeiro dia você tenha uma venda muito mais agressiva e o efeito novidade, ele de fato faça a venda acontecer. Efeito novidade e efeito escassez. Lembra que quando a Apple lançou agora o iPhone 16, o que que acontece? Ela faz uma... você tem que reservar o iPhone porque no dia você pode ficar sem. Eu me lembro que, como eu compro muito produto da Apple, o vendedor veio falar comigo pelo WhatsApp, né? Olha, vai sair o iPhone e é melhor você garantir porque vai acabar. Geralmente eu não sou tão ligado assim em comprar as coisas sempre do último modelo o mais rápido possível. Mas tem muita gente que é e então ela antecipa, faz uma pré-venda com escassez. E o ideal é que quando começa a vender, acabe rápido. Não é pra ficar... não, tem que acabar. Aí as pessoas ficam sem o produto e falam, nossa, da próxima vez eu não vou perder tempo. Eu acabei demorando muito, acabei perdendo tempo. Aí depois de 15 dias, não pode demorar muito também porque senão a pessoa perde o interesse. Depois de 15 dias, 2 semanas, 3 semanas, o que acontece é que aparece de novo. Ó, então a gente vai voltar, vamos colocar mais produtos no mercado. Aí sim, aí não acaba nunca mais. Por quê? Porque as pessoas compram naquele medo do produto acabar de novo, elas explodem de comprar. Isso é uma estratégia de lançamento de um produto novo no mercado. Foi exatamente isso que aconteceu com o Cyber Cab do Elon Musk. Guarda isso para que você use nos seus lançamentos dos seus produtos.